Não, não tem, não tem o que fazer, véi. Tá. Aí, tá melhor. Aí, vambora, Maurício. O problema é passar nos Sniper. Tá roxando aí? É, é. Vai roxar no Foz assim, né, amor? É, ué. Tá roxando. Tá roxando. Tá roxando, tá roxando, mano. Nossa senhora, de garilho ainda. Assistência. Tá com de vida, mano. Tá reto. Agora também tá indo de PT. Assistência. Tô com medo. Acosta, acosta, acosta. Acosta, acosta, acosta. Oxi. A bomba foi pronta. Gente, que alta, desceu. Você morreu, costa? Eu morro, eu trocando tiro ali com o cara na copa, tem dois parados no bebê duro. Eu não vi. Tava bebendo água, foi mal. Ué, eu percebi. Ó o senhor, ó, ó, ó. Acertei! Vã? Tô em costas. Tô em costas. Tô em costas. Tô em costas. Pegou das costas. Esse tava arredo. Mas aonde? Onde ele tava? A bomba foi pronta. A equipe Alpha venceu. O cara não deve tá entendendo nada do ar. O cara tá jogando só de pistola. Início da rodada. Agora não vou jogar o Lodão, não. Também não. Você já tá esperto já. Ai, ai, ai. Derruxou dois... Dois coca. Ah, mano, eu pinei na rede. Aonde? Aonde, aonde? Aí mesmo. Ah, mas o cara tá lá, mano. Na rede de escritório. É, mas tinha dois. Ai! Fingou. Não, esse tem um rede. Esse era o rede. Não, esse não era o rede não. Não, é o outro. É o AK. Mano, eu ouvi passos terceiros, se eu não me engano. Tem um cara aqui. Volta. Ai! Tem um vindo van. Vindo van. Ai! Ai! Tomei TP. O cara do time vai começar a perguntar por que vocês estão usando só pistola. Inicio da rodada. Você nem fala que o botão direito tá quebrado. Tomou um tiro. Tem 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 um tiro. Escritorio. Ai, não deu tempo. Tava carregando. Tudo mas eu não tinha um tiro. Tem um tiro. Tem um tiro. Tem um tiro. Também tem um tiro. Tem um tiro. Tem um tiro. Tem que ir embora. Tem um tiro. Isso não é nada. Não, foi mais de galho, tá osso. Puxou, puxou e tomou dois tiros. Tá dentro? Toma aqui, vem, vem. Camila, Camila. Ela passou. Cheguei. Cadê a Femari? Pera, ela tava por aqui. Ah, morreu. Ah, mano, que que isso? Tá vendo? Peguei. Tá vendo? Tava dando um certo pra você naquela lá, né? Ah, eu tô com cinco assistências. Equipe Alpha venceu. É um cara muito assistente. Obrigado. Início da rodada. Eu queria dar uma HS nessa Femari na hora que ela ruxa, velho. Ah, agora eu tô aqui, peraí. É, beleza. Vamos chatank que o cara foi embora. Nossa. Nossa, que rasgo eu tomei da Femari, velho. Acho que ela abriu o scope e vral. Não, não dei ninguém. Duvido, single. Vai! Neide, Neide, Neide! Neide! Aí. Ele veio de PT, hein? Direita, direita. Duvido, single, duvido. Aí, lá. Isso aí não foi um single, né? Ó, se você der esse clutch, eu mando mensagem pro Black agora, um áudio aí e chamo ele de lixo. Vamos ver se dá bom. Sentiu, hein? Sentiu. Eu tô até com o celular aqui. Tem uma toca. É. Nossa. Foi da toca. Tô mole, mano. Eu falo... Eu falo... Eu falo por aqui, não. Não. Costa! Ah, os caras tão... Cal... Como é que ninguém me perguntou ainda o que que nós tá fazendo nesse objetivo, né? Tem uma toca. Eu falo... Tem dois aí, velho. Não sei se eu gostou. Ah, mano. Eu falo da cinza, velho. É. Não, eu falo. Melhora sua mira. F***. Mano, tinha mais um cara aqui. Vamos costa aí. Ah, beleza. Eu vou vir. Você vai... A rede afirmada. Ganada! O que você foi? Eu fui atrás. Meu deus, véi. Ah, se eu for lotar a rede afirmada, eu cheguei lá e achei os dois. Melhore sua mira! Ah, mano. Deu tudo certo nos três partidas. Tá vendo? É bom, né? Mudei o estilo já. Aí você vai na faca. Não vai na faca, não. Mano, rochou costa, véi. Oxe! Aí, ó. Vai vendo? Rochou tudo costa, véi. Achei que tinha alguém marcando no meio. Eu miei o cara, daí eu ia matar ele na faca. Aí também corta. Assistência. Mais um, mais um, mais um. Mano, a gente pode perder isso aqui ainda, hein. Início da rodada. Melhore sua mira! A gente pode perder a c***. Ai, que burro. Mano, a rajada dessa fermalha é surreal, véi. Pra frente. Olha isso. Ai, ai. Não dá pra competir, mano. Dá, véi. Ah! Não dá pra competir. 5x4. Cara, eu dei essa salva e joga de fermalha, véi. Tirando um fight porra nenhuma, né? Ah, mãe. Já tem que ficar mais recuado agora, véi. Vai tentar perder isso aqui, véi. Ah, mano. Ele já tava lá, véi. Oi, o robô vai, ó. Ah, nois. Tem, tá aí já. É sniper. Entrou. Inimigo é fugido. Chega mais perto ali, deixa eu ver se tem outro. Tem, tem, tem. Boa, boa. Ô, moleque. É eu e você. É um. Ah, eu vi nada, eu vi nada. Nada. Dá uma olhada atrás da qualquer pra garantir. Não tem ninguém, não. Nada. Mano, vai vir costa, véi. Mano, mas se vim da escada, você tá só um pó, véi. A bomba foi plantada. Mano, se vim da escada, você tá morto, véi. Escada, escada de falta. Tá de falta. Os dois, os dois. Esse é out, AK. Boa, moleque. Que belo tiro. Obrigado. A bomba tá entendendo nada, véi. Vai querer rushar? Cuidado, véi. Eu tô marcando aqui, né? Eu não sei. Mano, tô ouvindo o passo dentro do escritório. Deve ser uma fêmea. Tô com medo de ir lá, mano. Tô com medo de ir lá, mano. Ele era sua vida! Oxi. Boa, matou a fêmea. Batei um aqui. Fica aqui! Uh, moleque! Nossa, que ela tava aqui dentro. Meu Deus, mano. Tchau. 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 Tchau.